O que é essa coisa? O que é essa coisa? O que é essa coisa? É um sistema de ar-condicionado produzido depois. O ar-condicionado não funcionava bem? Não, ele não vinha com ar de fábrica, então se quisesse ar-condicionado eles instalavam para você. Como está a mecânica? Ele corre bem, é bom de dirigir. Na verdade é mais forte do que eu pensava. Eu estou procurando um projeto de garagem, sabe? Eu quero um trailer mais antigo. Está sempre procurando um projeto. Podemos ver por dentro? Claro, claro. Fiquem à vontade. Deve estar aberto. Legal. Pode entrar se quiser. Não precisa. Tem bastante espaço. Deixa eu ver esse negócio. Sabe, eles colocaram uma abertura em cima, você pode ficar em pé nele. Dá mesmo para ficar de pé. O Rick, eu já vou dizendo que os armários precisam de uma geral. Talvez eles precisem ser refeitos. Acha que eu, você, o Corey e o velho podemos acampar com ele? Eu prefiro passar o fim de semana na cadeia. Quanto mais eu olho para ele, mais eu vejo que esse não é o projeto que eu estou procurando. Essas pessoas adoram trailers antigos como esse e você faz uma grana comprando e vendendo. Quanto está pedindo por ele? 5.500. Não. Nem novo, ele deve custar isso, cara. Olha, cara, eu nem vou fazer uma oferta. Não é o que eu estou procurando e, francamente, tem muita coisa para consertar. Você vai achar alguém que compre, mas vai ser difícil. Tá bom. Quanto você pagou por ele? 1.800. Tá legal. Mas eu investi mais uns mil dólares nele. Espero que eu recupere o seu dinheiro. Obrigado. Um bom dia para você. Obrigado. Eu discordo um pouco porque, com um interior novo, eu acho que ficaria muito divertido. Com certeza eu o vendo em algumas semanas. Amém. 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 Amém.